... dos enfermeiros, dos motoristas, do Plata Municipal, do Vigilante e de outras categorias. Não programou até agora, com seis meses de mandato, o pagamento do mês de dezembro de 2016. Vocês sabem que no ano passado, de vez em quando, esta música estava na rua, lutando pelo dinheiro de nossos trabalhadores. O prefeito de Carpina, de respeito à lei federal, que diz que todos os anos ele deve mandar o reajuste dos professores. E este ano foi um ano menor, 7,64% foi o reajuste para o professor. A Câmara já vai sair de recesso e ele não mandou ainda esse projeto de lei para que os vereadores pudessem aprovar. Agora circula nos bastidores da educação, que serão cortados direitos dos professores, tais como a progressão salarial, tem um professor que estudar numa faculdade, tem uma especialização ou mestrado. Estão querendo cortar a gratificação pelo exercício da docência, que o E-Gestor, atrevidamente, cortou em 2013. Nós fomos às ruas, retornando que este ano quer cortar novamente. Como já tem cortado o salário de alguns professores do município, tem professores do município, tem professores do município, que estão no SPC e no Serasa, vão cortar a gratificação, é que não podem honrar os seus compromissos, é que essa gestão está colocando eles no rol de velhados de mal pagadores.